Música Erra o passo, a equipe do Guarani e Rony puxa o contra-ataque da Cambura Bruno Santos na marcação, chega o Hildo pra ajudar, faz o corte Hildo Rafael, bola na direita pra Gustavo Tenta lançamento no chão, Hildo faz o corte e recupera o Guarani de Palhoça Bola ali na esquerda, agora sim, não, melhor pra Bruno Santos, protegeu, foi desarmado Melhor pra Samuel Balbino, Hildo tentou roubar, roubou na boa, Egon Hoje o Alex Bruno tá isoladaço com o martilheiro da Série B Cinco gols Alex Bruno Hildo, que tranquilidade, que qualidade, roubou e já tocou Lançamento aqui na direita, David William, olhou pra área, cruzamento, corta Douglas da Silva Foi bem agora o Hildo, hein? Lançamento na esquerda, bem no domínio Abre na esquerda, de primeira Balbino Pra tentativa do Gustavo, a bola escapuliu dele, aí saiu o Hildo pra cortar E é esse canteio pra equipe colorada Olha o desvio do Hildo Tem dificuldades, prefere o passe No Hildo Hildo vem pro campo de ataque, tentou lançar pra Bruno Santos Se chegar é boa, consegue o cruzamento No campo de ataque visava Jonathan, André Carlo roubou Conseguiu o passe de cabeça Bola pra trás, pra Hildo Tentou o lançamento, campo de ataque Olha o Guarani chegando Tenta o drible Aguinaldo Lançamento na esquerda Samuel Balbino Corta Hildo A bola é do Bugri Jogo 1x0 De novo Hildo Gasta o tempo aqui pro Guarani Só sobe na boa A Ilan Foi desarmado Com a bola Hildo Tenta construir a jogada do Guarani de Palhoça Mais uma falta O jogo tá parado Felipe Urbano cobra Hildo Boa inversão de jogo aqui na esquerda Manda levantar a arbitragem Aí o Braga Passe errado, recupera o Hildo Trabalha no meio Vem pela direita A marcação do Moraes Ganha Moraes Passe pra Hildo Hildo tranquilo Devolve pra Moraes 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 Legenda por Sônia Ruberti Legenda por Sônia Ruberti Legenda por Sônia Ruberti Legenda por Sônia Ruberti Legenda por Sônia Ruberti